Olá meus amores tudo bem com vocês gente linda e eu estou aqui hoje toda destruída meu cabelo está uó, acabei de chegar do trabalho, quem não sabe eu trabalho madrugada e gente, hoje o vídeo é desarrume-se comigo, sim, estou toda destruída e vocês tem que ver e a gente vai soltar uns papinhos gente, bora começar? eu vou usar esse removedor de maquiagem lincinho, sabe? ele limpa, hidrata, tonifica e é lenço, sabe, umedecido, é da Ruby Rose eu estou amando usar gente, eu não sei se vocês conhecem e desculpa pela minha cara de cansada, porque eu trabalhei madrugada, não dormi até agora eu quis vir gravar um vídeo pra vocês primeiro só que eu estava sem criatividade e resolvi gravar esse vídeo como eu fico destruída, eu estou com um rímel e uma sobra bem clarinha e o botão todo borrado aqui embaixo, que eu comi tem que ser coisa real mesmo, é vida real vamos lá, eu vou usar só o lencinho e vamos começar, vamos colocar o papo em dia, meus amores então gente, como vocês podem perceber tá tendo no canal, eu estou cumprindo minha palavra tá tendo no canal vídeo terça e sexta porém, eu quero saber, meus amores que vídeo vocês gostam de assistir eu quero que vocês comentem aqui embaixo que tipo de vídeo vocês querem que eu faça comente aí embaixo que eu quero saber muito, 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 muito ai gente, eu estou toda acabada mas não tem problema, é vida real é vida real, eu quero que vocês vejam como que eu fico mesmo destruída quando eu chego do trabalho então, eu estou querendo gravar também se arrume-se comigo em dia de gravação só que eu estou pensando direitinho ter que fazer um roteiro, fazer tudo direitinho não adianta fazer qualquer coisa, né? não adianta, né, meus amores? e eu gosto desse lincinho que ele limpa bastante mesmo ele limpa a única coisa que eu não tiro muito bem é meu rímel porque o meu rímel é muito difícil de tirar eu tiro quando eu vou tomar banho que ele vai soltando, sabe? os pedacinhos na água não sei se vocês não entendem mas tira super bem já já tirou então, meus amores é isso eu estou cumprindo estou direitinho eu estou achando que está ficando legal o canal só que eu preciso da da ajuda de vocês eu quero saber o que vocês querem assistir aqui no canal pode comentar o que vocês querem se vocês querem alguma coisa nova porque eu estou sem criatividade entendeu? e gente é exatamente uma e um e meia já caraca essa hora está passando rápido, né? ó é um e meia e ainda não dormi eu acho que eu vou dormir a noite mesmo ai gente estou toda destruída cabelos tudo feio mas vocês não ligam não porque vocês são minhas amigas então, meus amores o vídeo vai ser muito curto mesmo era só pra falar isso mesmo eu queria tipo que vocês me vissem na vida real agora o resto é tudo no banheiro que eu vou lavar meu rosto vou passar sabonete pro rosto vou passar esfoliante vai ser tudo no chuveiro agora bom, meus amores eu acho que é só isso que eu quis falar com vocês o vídeo terça espero que vocês estejam gostando e e outra coisa não se esqueça gente, é muito importante isso pra mim clicar em gostei pra mim por favor e se inscrever no meu canal para receber os próximos vídeos em primeira mão vocês tem que se inscrever gente se inscreva gente um big beijo no coração de cada uma de vocês e o vídeo é esse tchau tchau